Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! O vídeo de hoje, meus amores, é isso mesmo, uma resenha dessa fraldinha aqui, ó! A nova Pompom Shortinho, lançamento aí, né meninas? Eu tava louca esperando pra chegar na minha cidade e chegou semana passada. Quando a moça postou que tinha chegado, eu corri pra casa de fralda e comprei ela. Ela me custou, meninas, R$ 22,90. Me custou R$ 23,00, né? Aqui é um pacotinho dela, ó, contém 18 fraldas, é um tamanho G, tá? De 9, que vai de 9 a 13 quilos e contém 18 fraldas. Aqui ela fala que é uma fralda respirável, se eu beber mais sequinho até 12 horas. Aqui é ajuste perfeito, mais conforto, rápido de vestir, meninas, aqui em cima fala e fácil de tirar, realmente. Aqui é justamente disponível, ó, disponível no tamanho M, G, X, G, X, X, G. Aqui é como a de estar, como todas as mamães já sabem. E aqui é a partezinha de trás, meninas. Eu não vou ler porque a maioria das coisas aqui é o que vem na frente explicando, tá, ó? Mas vocês podem dar uma pausa aí e ler, tá bom? Então eu vou mostrar a fralda pra vocês, ó. Ela vem em duas estampas. Cada tamanho é uma estampa diferente, tá bom, meus amores? Ó, essa daqui é a corujinha. Coisinha mais fofa, né, meninas? Ó, aqui ela fica de costa, como na pompom tem os desenhos, né? E aqui é a frente. E aqui é o tamanho dela, ó, marca o tamanho. Aqui é a girafazinha, ó. E aqui marca também o tamanho. Eu vou ficar com essa pra mostrar pra vocês. Ó, ela é uma fraldinha da forma grande, tá? Ela é bem macia. Eu achei ela bem macia. Ela é uma fraldinha, meninas, ó. Que eu não acho ela, assim, nem grossa nem fina, tá? Eu não acho ela tão grossa, não. Eu já vi várias mamães falando que ela é grossa. Mas eu não acho ela nem grossa, nem fina. Ó. Eu acho ela um tamanho padrão. Uma grossura padrão, tá bom? Ó. Ela estica super bem. E se adapta perfeito no seu bebê também. Ó. Esses elásticos aqui ficam perfeitos no neném. Perfeito. Ó. A profissãozinha dela vem até aqui em cima, ó. O algodãozinho dela. Ó. Atrás é a mesma coisa que eu acho bacana, que vai até em cima. A maioria do shortinho vai até só mais ou menos aqui, né, meninas? E fica a sobra. E aqui vem até em cima. Ó. Eu achei chato essa sobrinha aqui, ó. Né? Ficou essa sobrinha aqui. Achei desnecessário. Mas não chega a machucar o neném. E também aqui nas perninhas, ó. Sobra bastante algodãozinho. Eu achei um pouco grosseiro, né? Grosseiro o modo de falar, tá, amores? Mas não chega a machucar. Fica confortável no neném. E isso é o de menos. Ó. Ela é assim. Estica muito bem. Ó. Ela estica muito bem. Ela é uma forma grande, tá? Então, quem veste aí no seu neném tamanho XG, eu aconselho comprar um G. Porque as perninhas delas aqui ficam muito abertas. Então, a XG vai ficar enorme. Ó. As perninhas dela aqui é assim. Aqui tem um elástico, mas é bem fraquinho. Ele estica bem pouco. Quase não dá pra ver, ó. Os elásticos dela aqui. É bem coberto eles por dentro. Mas não estica muito. Ó. Aqui é a grossurinha das pernas. Aqui é a barreirinha de dentro, como vocês podem ver. Eu acho ela nem tão alta, nem baixa, nem tão alta, né? Eu acho ela média. Eu não achei ela tão alta, não, ó. Eu achei ela média, porque eu já comprei isso lá da roupinha. Que era bem maior. Tem mamães que acham alta, né, meninas? Eu acho média, tá? Ó. Quando você veste no bebê, meus amores, ela fica desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo a barreirinha dela de fora desse jeito? Ela fica desse jeito. Ela fecha aqui o bebê. Fica essa barreirinha desse mesmo jeito que eu tô fazendo aqui na perninha do bebê. E essa aqui fica um pouco aberta, tá? Não fica cavadinha, igual as outras fraldas. E também não aperta muito. Isso que eu achei legal. Ela não aperta muito. Ela fica folgada. Fica desse jeito. Fica meio afogadinha. Mas não precisa ter medo, tá? Ela não chega... Pelo menos no meu bebê não vazou. Essa barreirinha aqui de dentro protege muito, tá? Ó. Como eu falei, tem uns elásticosinhos bem escondidos, ó. É bem escondidinho. E agora eu vou mostrar ela por dentro pra vocês. Vou pegar um aqui que eu já deixei, meninas. Pra mostrar pro vídeo não ficar tão longo. Ó. Já deixei ela abertinha. Virada, desculpa. Ó. Como eu falei pra vocês, ela vem até aqui em cima. Essa é a parte da frente. Ó. O algodão vem até aqui. Aqui vem essa proteção. Atrás é a mesma coisa. Ó. Ela estica bem, tá bem, ó. Ó. Aqui é a da perninha. E aqui é a... A proteçãozinha, né? Que vem sempre na maioria das fraldas. Que todas as mães já sabem aí, né? Que é pra não deixar o xixi entrar em contato com a pele do bebê. Ó. E ela é bem gostosa por dentro. E agora, meninas. Eu vou mostrar. Eu separei uma com xixi aqui pra vocês verem como que ela fica com o xixi. Ela fica desse jeito. Olha só como encha. Como todas as fraldas, né, meninas? Ó. Ela tá bem pesada. Só que, no pacote, ela fala que ela é até 12 horas, né? Aqui em casa, ela só dura 7 horas, meninas. 7 horas. Passando disso, ela vaza, tá? Eu digo isso aqui porque eu já deixei mais de 7 horas e vazou. Então, 7 horas certinho, eu tenho que trocar. Se eu não trocar, vaza, tá bom? Ó. Posso ser que tem bebê que dure as 12 horas, tá, menina? Porque vai de cada criança. Cada criança é diferente, né? O refluxo de xixi são diferentes. Bebês menores têm um refluxo menor de xixi, né? O meu já tem um ano e dois meses. Então, o xixizinho dele já é um xixi bem pesadinho, né? Então, uma mijadinha que ele dá já me enche quase a fralda. Ó. Ela é desse jeito. Eu vou abrir aqui. Ela fica desse jeito. Eu vou abrir pra vocês verem. Eu nem rasguei. Ó. Pra vocês verem. Tô mostrando aqui pra vocês verem que a fralda fica... Não fica aquela fralda. Tem umas fraldas que, por ser da pompom, né? Quebra muito as barreirinhas aqui. Eu deixei pra mostrar pra vocês, ó. Ela é bem facinho de rasgar. Não achei... Dura de abrir, não. Ó. Ela fica desse jeito, ó. Ela tá cheia de xixi. Se concentra como todas, né? Ela se concentra mais aqui. Mas até aqui tá um pouquinho molhado nela. Só que aqui tá o refluxo maior. Ela, meninas. Eu não achei... Quando eu tiro do meu bebê que eu topo assim, minha mão vem molhada, ó. Vocês não vão ver porque eu já tirei tem umas horinhas. Então, ela já secou um pouco. Mas, ó. Vocês podem ver, ó. Tá vendo minha mão suada? Ó. Ela fica um pouco úmida. Mas, assim, ela fica a fralda. Mas, na pele do meu bebê não fica. Quando eu tiro, ele tá sequinho. Mas, quando eu topo na fralda assim, não sei se é porque eu faço a pressão assim, né? E sai o xixi. Mas, pelo menos, meu bebê com ela fica bem sequinho. A barreirinha dela não quebrou. Ó. A gente sabe que a pompom tem um problema gravíssimo aí com essas barreiras, né? Esses elásticos dela quebram demais. Ó. Mas, essa aqui não quebrou. Mas, eu já usei uma nele que quebrou, mas foi coisinha pouca, tá? Mas, ela quebra assim. Essas barreirinhas dela aqui dá uma quebradinha. Essa aqui não quebrou porque eu coloquei pra ele dormir. E ele não foi puxando. Mas, quando eu coloco pra ele... Quando é um dia que ele bola muito, ela quebra. Essa aqui, ele não teve... Com a noite que ele tirou inteira e não ficou bolando. Mas, quando ele dorme bolando muito, ela quebra. Ó. Ela fica desse jeitinho, meus amores. E o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, meninas. Se vocês gostou, já sabe, né? Se inscrevam no canal. Deixa aquele like. Ativa o sininho. E compartilha aí, pras mamães verem. Que vale muito a pena comprar a nova fraldinha da Pompom, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!